Vamos então adorar o Senhor, 301, com muita alegria, com muita amor ao nosso coração, aleluia ao nosso céu. Cristo já nos preparou, com o nosso ar que nos sofreu, e agora nos convida a serar. O seu reino de alma nasce, de graça, de graça, de família, tua alma, a serar. O seu reino de alma nasce, de graça, 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 amém, filho, santos, amor, no tempo a mim, Deus abençoe a Deus, quem será? Reis e sejam a vontade, sem doentes a alcançar, vai Jesus, manda a luz a Deus, vai vir. Ao levantar a carinha, pelo novo pericão, e Jesus, Deus abençoe a Deus, quem será? Amém. 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 Versículo 24, dentro da tua graça, partilhe nisso. Tomai comem isto a meu curto, que é partido por vós fazer isto em memória de que podemos comer e comem de Jesus. Tomai comem isto a meu curto, que é partido por vós fazer isto em memória de Jesus. Tomai comem isto a meu curto, que é partido por vós fazer isto em memória de Jesus. Tomai comem isto a meu curto, que é partido por vós fazer isto em memória de Jesus. Tomai comem isto a meu curto, que é partido por vós fazer isto em memória de Jesus. Tomai comem isto a meu curto, que é partido por vós fazer isto em memória de Jesus. Tomai comem isto a meu curto, que é partido por vós fazer isto em memória de Jesus. Tomai com isto a meu curto, que é partido por vós fazer isto em memória de Jesus. Tomai com isto a meu curto, que é partido por vós fazer isto em memória de Jesus. Tomai com isto a meu curto, que é partido por vós fazer isto em memória de Jesus. Tomai com isto a meu curto, que é partido por vós fazer isto em memória de Jesus. Tomai com isto a meu curto, que é partido por vós fazer isto em memória de Jesus. Tomai com isto a meu curto, que é partido por vós fazer isto em memória de Jesus. Tomai com isto a meu curto, que é partido por vós fazer isto em memória de Jesus. Tomai com isto a meu curto, que é partido por vós fazer isto em memória de Jesus. Tomai com isto a meu curto, que é partido por vós fazer isto em memória de Jesus. Porque o sangue nos torna o sejou Tal o mais se amere Tal o mais se amere Se pesquisar de mar Tal o mais se amere Tal o mais se amere Tal o mais se amere Se metes de sangue atrás E a cruz de garrafa Tal o mais se amere Tal o mais se amere A cruz de sangue Voltam-me Duas pessoas lá atrás Glória a Deus! Glória a Deus! Glória a Deus! Glória a Deus! Glória a Deus!